Pessoal, notícia muito urgente. Bolsonaro acaba de agir a favor do povo brasileiro e deixa Lula, juntamente com Arthur Lira, em maus lençóis. Pessoal, agora há pouco, o ex-presidente Jair Bolsonaro prometeu todos os votos do PL na Câmara contra a reforma tributária. Numa série de mensagens publicadas no Twitter, na manhã desta terça-feira 4, o ex-presidente disse que o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, e seu líder na Câmara dos Deputados, Artineu Cortez, encaminharão, junto aos seus 99 deputados, pela rejeição total da PEC da reforma tributária. Pessoal, segundo o ex-presidente, a reforma tributária do PT é um soco no estômago dos mais pobres. Abre aspas, a atual reforma tributária do PT vai na contramão do que fizemos. Caso tivesse um mínimo de coerência, o atual governo deveria manter a nossa política econômica que deu certo. Menos impostos, mais arrecadação. Então, pessoal, destacando que seu governo bateu recordes de arrecadação, mesmo após reduzir impostos, Bolsonaro disse que na proposta da reforma, o PT aumenta de forma absurda os impostos da cesta básica. Arroz, açúcar, óleo, batata, feijão, farinha e etc. Cria um imposto seletivo para refrigerantes, produtos açucarados, carnes e bebidas alcoólicas, entre outros. Abre aspas, a PEG retira ainda a capacidade de investimento dos estados e subtrai recursos dos municípios. Agregue-se a isso o fantasma da taxação do PIX e o imposto sobre herança, aos quais somos radicalmente contra, completou o ex-presidente. Então, a Câmara está fazendo um esforço concentrado nesta semana para avançar com a reforma tributária, entre outras pautas econômicas do governo Lula. Então, pessoal, Bolsonaro promete todos os votos do PL contra a reforma tributária.